Taxa aqui, taxa lá, taxa que eu quero dançar Taxa aqui, taxa ali, taxa bem gostoso sim Não diz nada, vem pra mim, encosta meu e faça assim Que eu faço bem gostoso, o som tá bom, tô a gostar Aperta mais e vem assim, eu vou te tarraxar Encosta mais, encosta mais, que eu faço bem gostoso E osca mais, e osca mais Tarraxe bem gostoso, tarraxa aqui, taxa lá Tarraxa aqui, taxa lá, tarraxa que eu quero dançar Tarraxa aqui, taxa ali, taxa bem gostoso sim Tarraxa aqui, taxa lá, tarraxa que eu quero dançar Tarraxa aqui, taxa ali, taxa bem gostoso sim Deixa que eu te tarraxe bem, que faça como ninguém Deixa eu te tarraxar Mas deixa que eu te tarraxe bem, que faça como ninguém Eu vou te tarraxar Encosta mais, encosta mais, que eu faço bem gostoso E osca mais, e osca mais Tarraxe bem gostoso, tarraxa aqui, taxa lá Tarraxa que eu quero dançar Tarraxa aqui, taxa ali Tarraxa aqui, taxa bem gostoso sim Tarraxa aqui, taxa lá Tarraxa que eu quero dançar Tarraxa aqui, taxa ali Tarraxa bem gostoso sim Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Tarraxa no braço, no braço Tchau, 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 tchau Calinão Deixa que eu te tarraxe bem, que faça como ninguém Deixa eu te tarraxar Mas deixa que eu te tarraxe bem, que faça como ninguém Eu vou te tarraxar Encosta mais, encosta mais Que eu faço bem gostoso Encosta mais, encosta mais Tarraxa bem gostoso Tarraxa aqui, taxa lá 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 Tarraxa aqui, taxa ali Tarraxa bem gostoso sim Banda Tarrashe, o novo ritmo do país A Tarrashe Tarrashe E quem gostou faz barulho!